Agora o que nós vamos fazer aqui? Eu vou listar então todos os produtos que eu tenha cadastrado. É muito simples fazer isso. Nós podemos então fazer essa listagem de todos os produtos aqui. Lembra que nós já temos aqui o nosso controller? Então dentro de app, http, controllers, temos aqui o nosso dentro de admin, temos aqui o nosso produto de controller, certo? E aqui no index dele, que vai fazer a listagem dos produtos em si, inicialmente nós definimos aqui os produtos fakes, mas o que eu posso fazer? Vou deletar essas variáveis aqui, que foi só para teste mesmo, nos módulos anteriores. E aqui eu vou passar o nosso products. Aqui eu não vou utilizar a função compact, porque ela foi descontinuada nas versões mais atuais do Larva. Aqui eu vou passar um array, products, e aqui eu passo o nosso products. Ela foi desatualizada nas versões mais atuais do PHP. Então como que eu posso então recuperar todos os produtos aqui? Uma das formas é utilizar o nosso model product. Tem que importar ele aqui, veja que ele deu o username lá em cima, importou ele aqui, perfeito. E aqui eu posso utilizar o método all, ele vai retornar todos os produtos para mim, então vai retornar a collection, que é um array, uma collection com vários produtos. Atribui o nosso valor products e eu estou passando ela para a nossa view, que é justamente essa view aqui. Vou lá nessa view simplesmente para fazer a exibição desses nossos produtos que eu recebi do banco de dados. Então onde ela está? Está dentro de admin, pages, products, index. Então dentro de resources, views, admin, pages, tem aqui o nosso index. Pages, products, index. Vou deletar todo esse conteúdo aqui. E aqui então eu vou fazer a nossa listagem dos produtos. Posso utilizar a diretiva for each. Então aqui eu pego a nossa variável products, que é a que eu passei para a nossa view aqui. Vou jogar para a variável product. É importante seguir essa nomenclatura também, fica mais didático. Aqui eu vou exibir as informações do produto. Posso exibir aqui, se eu quero presente dentro de uma UL, de uma table, tanto faz, vou colocar dentro de uma table. Temos aqui o nosso thread. E aqui dentro do tbody, eu faço então o nosso loop. E aqui eu vou então criar a nossa tr. Então a primeira informação que eu preciso exibir aqui, no caso, eu pego aqui o nosso product, que é o item que está no loop aqui, e eu vou exibir o name. Ele me retorna o objeto. Vou repetir isso aqui para os demais. Não vou exibir aqui a descrição, porque eu vou deixar ela para exibir os detalhes. Exibir apenas o price. E teremos aqui um ações, para ver os detalhes. Vou colocar um link. Ok, então aqui eu estou fazendo a listagem dos produtos em si, que são os produtos que recebi lá do nosso controller. Veja que eu recuperei aqui todos os produtos através do nosso moda product. Aqui eu chamei o método all. Esse método all é eloquente. E se eu acessar ainda a nossa rota aqui, produtos. Veja que está aqui todos os nossos produtos. Então tem aqui a nossa exibição de todos os produtos que nós temos cadastrados aqui. Vou só colocar aqui uma boida nessa tabela inicialmente. Depois a gente utiliza uma formatação para ela. Pega o bootstrap, por exemplo, enfim. Então está aqui a nossa tabela. Exibir aqui todos os produtos, preço e as ações. Depois a gente trabalha nessas ações também. Então aqui, essa é a forma de recuperar todos os produtos. Eu também posso recuperar através do get. Esse get aqui é bem interessante, porque aqui eu posso encadear outros métodos, que seria, por exemplo, o R para fazer algum filtro. É um assunto que eu vou mostrar com mais detalhes mais adiante. Mas eu posso recuperar também todos os produtos com get. Veja que o resultado é exatamente o mesmo. E se eu quiser, por exemplo, paginar esses resultados aqui, como que eu faço? Bem simples. Aqui eu posso trocar o nosso get, ou all, pelo método paginate. E aqui eu especifico a quantidade de registros por página que eu quero exibir. No caso aqui, o valor de full, quando eu não defino, é 15. Mas eu poderia falar, eu quero 20 itens por página. Eu posso fazer isso também. Então vou deixar aqui 15, que é um valor interessante. Já está ok aqui. Como a gente tem bastante registro, já dá para atualizar isso. Se eu ver aqui o objeto atualizar, vai exibir apenas nossos 15 primeiros registros. Exibir apenas os 15 primeiros. Tem questões também que você pode ordenar, pode passar o Ardeby aqui. Posso pegar apenas os últimos, passando aqui o Latest. Posso encadear esses métodos aqui. Que vai pegar apenas os últimos registros. Poder passar o Ardeby, como eu disse, porque você define a Ardeby ali. De qualquer forma, aqui eu trouxe apenas os últimos registros que eu tenho cadastrados. Ou seja, exibir apenas os últimos 15. Para me exibir as opções de paginação aqui, posso colocar em qualquer lugar aqui. Eu pego o nosso Ardeby, que é o nosso Ardeby de produtos. Com todos os produtos. E aqui, eu imprimo produtos links. Aqui ele vai exibir os links de paginação. Muito simples. Aqui como ele vai exibir conteúdo HTML, é importante imprimir dessa forma aqui. Com esses caracteres. Então, veja que ele me deu as opções de paginação aqui. Depois a gente pode formatar essas paginações, utilizando os recursos do Bootstrap, por exemplo. Ou qualquer outro framework CSS que você quiser. Vim na próxima página, veja que ele vai estar exibindo aqui a página 2. Vim na página 3. Veja que vai passando aqui um parâmetro com a página específica. Então, veja que eu estou paginando todos os nossos resultados aqui. Muito simples a paginação no Larva.